Os ônibus estavam estacionados ao lado da estrada de chão. Barracas foram montadas e as pessoas que chegavam traziam mantimentos. A fazenda agropastoril Dom Inácio, próxima da GO 433, no município de Anápolis, foi ocupada por integrantes do movimento do Sem Terra. A propriedade tem cerca de 600 hectares e é do médium João de Deus, preso acusado de abusar de centenas de mulheres. De acordo com uma porta-voz do movimento, são cerca de 800 pessoas vindas de todos os estados da região centro-oeste do Brasil. Destas, 650 são mulheres. O movimento quer que a fazenda seja transformada em assentamento destinado à reforma agrária. Essa terra só ser produtiva, ela não cumpre a função social de acordo com a Constituição Federal. Então, para nós está claro que essa terra é um dos maiores símbolos desse país de como os proprietários de terra utilizam a terra e a usam. Então, por isso, nós queremos que essa terra utilizada por João de Deus seja transferida para a reforma agrária, seja passada às mulheres que simbolizam as vítimas que passaram pela mão dele em tantos anos. João de Deus teve a prisão determinada pela justiça depois de movimentar cerca de 35 milhões de reais em contas bancárias. O escândalo trouxe à tona o vasto patrimônio do médium, composto por vários imóveis, avião e fazendas. Um levantamento feito pela Record TV nos cartórios de Anápolis e Abadiânia encontrou 86 imóveis urbanos e rurais registrados em nome dele e da mulher, Ana Keila Teixeira Lourenço. As organizadoras da ocupação dizem que o ato é simbólico. O protesto pede o fim da violência contra a mulher. Essa terra é um símbolo do que o Brasil está vivendo nos últimos anos, especialmente com os dados desse ano, contra a violência contra a mulher, da violência contra a mulher, do feminicídio e etc.